Vivemos uma grande onda que tem que ser combatida, este momento precisa ser superado. Vacina para todos e todas. Não precisamos vacinar a nossa população. Não adianta arriscarmos a vida das pessoas com essa doença que está matando, que já é a total de 450 mil pessoas se não tivermos uma política séria de vacinação. E contra a reforma administrativa que tenta acabar com os serviços públicos do Brasil. Sob o discurso de queiram modernizar o serviço público, querem acabar com o atendimento à população. E é por isso que os movimentos sociais estão aqui unificados, as centrais sindicais. Estamos aqui na frente, no carro de som. Três carrinhos demonstrando qual é o poder de compra do auxílio emergencial dos valores que estão colocados. 150 reais, que é o valor proposto pelo governo Bolsonaro. 600 reais, que é o nosso valor proposto mínimo, está aqui no carrinho demonstrando qual é o poder de compra. E 1.200 reais que as mulheres chefes de família recebiam no ano passado. Está posta a imagem aqui, o que representa essa situação. E por isso nós vamos iniciando este ato hoje. Já estamos ao vivo, transmitindo para todo o Brasil, por diversas páginas de Facebook, das redes sociais, de mais de 150 entidades. E com isso, iniciamos hoje este ato aqui das centrais. Chamar o camarada de Luna para poder fazer a fala de abertura, de doato, e que a gente possa dar continuidade. Estamos ao vivo, né? E no atual ano temos o Clemente também falando ao aluno, a gente também representa a central e assessora o que pode trazer para a gente. Bom dia. Bom dia a todos e todas que nos acompanham nesse ato, nesse primeiro ato presencial virtual, é um ato mais curtindo nacionalmente. Bem, virei, gente, com o Ticho Rodrigo. Aí temos o Jornal falando, vamos ouvir o Jornal. Ao vivo a internet. Nossas imagens já estão demonstrando a nossa insatisfação com o auxílio emergencial, a nossa insatisfação com a fome, com a proposta de reforma administrativa que visa diminuir o número de trabalhadores que servem o nosso país. Por isso, eu queria chamar já aqui os companheiros, os nossos redes sociais que suplissem aqui para que a gente começasse a falar. Eu quero chamar então o companheiro que ajudou a organizar essa manifestação, escrevendo 600 reais com alimento, o presidente da CONTAC, companheiro Alicide. Companheiros e companheiras, nosso bom dia, recebam o bom dia da CONTAC, da nossa federação e dos nossos sindicatos, dos companheiros e companheiros dos assentamentos que são coordenados pela CONTAC, cumprimento os companheiros e as companheiras do MST, todas as centrais sindicais, agradeço pelo convite para a gente fazer esse evento unificado. Aqui está a representação da classe trabalhadora. Aqui neste ano, nós queremos apresentar uma pauta do Congresso Nacional. Esperamos ser recebidos pelos presidentes das duas casas, para que possamos expressar para eles o que é prioridade da classe trabalhadora e dos convites sociais. Nós precisamos que a vacina e a vacinação avancem no Brasil. É preciso que não falte dinheiro no Congresso Nacional e aquilo é nos ter a presença de vários fundamentais que nos ajudem a recuperar, a recompor o orçamento que é um dos piores que já foi aprovado na nossa história. Para que não falte dinheiro para o ministério da República da República Familiar e da Comunidade, para que não falte dinheiro para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Para que não falte dinheiro para o Programa de Aquisição de Alimentos que é o PNAE. Para que não falte dinheiro para a reforma agrária, para a nossa luta se transformar a cada dia conseguindo mais terras e produção de alimentos saudáveis para alimentar o povo brasileiro. Aqui nós representamos a agricultura familiar que produz alimentos, que enxergam a mesa e mais de 70% para a sua brasileira. Sem agricultura familiar, sem investimento familiar, pode faltar alimentos, pode aumentar os preços, a caristia do Brasil. E não terá segurança alimentar sem apoio à agricultura familiar. Precisamos do assalento recomposto. Precisamos de mais apoio para alimentar a vacina, a vacinação do povo brasileiro. Para que o Brasil falte à normalidade de vacina, de investimento na agricultura, na geração de emprego e renda. A conta que também expressa nosso apoio e solidariedade aos servidores públicos brasileiros deixam ser ameaçados por essa reforma administrativa. Mas queremos uma reforma tributária, mas que tem muitos mais vivos e não sobre os mais que são os funcionários para acontecer no Brasil. Nós temos que descobrir com o Congresso Nacional a falta de interação ao desenvolvimento do país e não de liderar os direitos e tentar pegar a terra de guerreiro para legalizar o Congresso Nacional. para perdurar a clima ambiental, mas que é dos recursos para a reforma agrária, para a agricultura familiar. Parabéns às centrais e chamamos toda a sociedade para nos apoiar na luta por democracia, por direito, por soberania nacional, contra as privatizações de população, a caixa econômica e da guerra de locais. Vamos juntos no Congresso Nacional e outras faltas que não interessam ao povo brasileiro. Muito obrigado e vamos juntos. R$ 600,00 já mas queremos o auxílio emergencial aprovado no Congresso Nacional. Este ato é por R$ 600,00. Este ato é R$ 600,00 contra a fome, contra a miséria, contra a pobreza e contra o Congresso Nacional conservador que encaminha as faltas que não interessa o povo para que a gente possa retornar o comando desse país. Obrigado, companheiros e companheiras. tivessem formos da luta sem preços sindicais e movimentos sociais da defesa do povo brasileiro. Viva a luta, viva a democracia e vamos juntar com a cita já para o nosso povo. R$ 600,00 no auxílio emergencial para 70 milhões de brasileiros que estão esperando por conversa na sala. Muito obrigado. Esse foi o Aristides, presidente da Contag que falou aqui na abertura desse ato R$ 600,00 contra a fome, um ato promovido pela Central Única dos Trabalhadores, pela Força Sindical, pela UGT, União Geral dos Trabalhadores, pela CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras Brasileiros, pela nova Central Sindical de Trabalhadores, pela CSB, a Central de Sindicatos do Brasil, temos também a Inter Sindical, temos a Pública, a CSB com lutas e temos também a CGTB, são as 10 centrais que junto com o MTST, o MST, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo e a Contag estão organizando esse ato R$ 600,00 contra a fome, um ato realizado na frente do Congresso Nacional, temos nesse ato uma imagem mostrando quanto o valor da cesta básica de R$ 150,00 que é possível comprar aqui, a cesta básica, temos também mostrando a cesta básica de R$ 600,00 e de R$ 1.200,00. A gente está muito emocionado em nossa cidade com esse ato com esse ato porque a gente acha que é uma grande junção dos movimentos do campo, da cidade, do movimento sindical com os movimentos autônomos, os movimentos de urbanos e a gente está, a gente fica super emocionado com a solidariedade de classe e com a possibilidade que a gente tem de, na ausência de Estado com esses governos, a gente poder juntos dar muitas mãos e podermos ir para frente. Essa CEPI está acontecendo, é um momento importante, é um momento de desgaste desse governo de velocidades, mostrando todo o descalado, toda a loucura dessa política de caça, de morte que foi o desenvolvimento. Mas a gente vai, a gente juntos pode ajudar a CEPI. Enquanto os nossos operadores trabalham no Congresso, a gente trabalha nas redes, as ruas na solidariedade e nas mãos uns para os outros e nos em frente. Eles forminaram de não morrer, de nos matar, mas nós forminamos de não morrer. Fomos juntos na resistência, muito obrigado, FUT, Contag, Petrarch, CGTB, MCSP, Fota Sindical e todos os que estão participando disso. Nosso povo vai amar, amar essa CEPI. Muito obrigado. Juntos aí na luta. Obrigada. chamar aqui agora para poder fazer a fala a perguntada Taria, que é opção. Bom dia, camaradas. Sabemos que estampos são dramáticos. A vida do povo brasileiro está dura. A maior crise sanitária experimentada pelas gerações vivas, a justiça, o Brasil desigual, recorde do desemprego, mais lamentáveis para a população brasileira, não têm posições necessárias nutricionais para se alimentar e, ao mesmo tempo, a maior parte dos deputados da casa aprevidos do presidente pela CIPA, tentam destruir os afragos do Estado Direito. É inaceitável privatizar correios, privatizar essa branca e pegar o patrimônio público para o mercado. É inaceitável mais uma destruição do Atenção de 32, que não é só atacar o funcionário do público, é atacar os serviços públicos quem é que usa educação pública, quem é que usa o SUS, quem é que precisa do trabalho dos policiais, é um povo precarizado o achado do Bolsonaro. É o mesmo povo que é vítima também do braço armado do Estado como o Jairzinho. Não vamos aceitar mais a rua não é da extremação de ele. nós vamos voltar com todos os cuidados para as ruas para derrubar o Bolsonaro e para fazer com que a história pode de cada deputado e deputada que aprovarem medidas por um povo. É vacina no braço, comida no braço e viva a luta dos trabalhadores, viva o povo brasileiro. É da rua que vai vir o espírito de Bolsonaro e a não-releição de ele. deputada deputada com a imprensa do fascismo e do jamaxismo. Sabe, o Bolsonaro não quer acabar do partido socialista e liberdade. André, por favor, aqui no carro. O pessoal está aguardando para subir a gente. O Hábitos Nacional das Centrais Sindicais organizado aqui com a performance organizada pela Contag transmitido ao vivo nos diversos sites das Centrais Sindicais e Sindicatos. Quero chamar agora, representando o movimento popular, o movimento do Sem Terra ao companheiro Marco. Bom dia, companheirada, companheiros e companheiros, trabalhadoras e trabalhadores do nosso Brasil, quem de fato constrói o trabalho e constrói essa nação. Uma saudação imensa, imensa a todas e todos os trabalhadores em nome do movimento Trabalhadores Rurais Sem Terra. Esse ato hoje é um ato muito importante que demonstra a necessidade da unidade política da classe trabalhadora. A unidade política da nossa classe é que o nosso país começa a publicar o que está fora do Bolsonaro. Nós somos empresários de governo neofascista, ultra-conservador e ultra-neoliberal nas redes e nas ruas também. E, com toda a certeza, a empresa vai enfrentar esse governo é na mobilização popular e é na unidade do conjunto da classe. Então, esse ato é essencial, é um ato que demonstra aqui praticamente todas as bandeiras das centrais digitais, movimentos populares, partidos de esquerda, que construíram e constroem a democracia nesse país e lutaram contra a cidadania e toda o tipo de extensão que nós sofreram nesse país nos últimos 50, 60 anos. Então, é importantíssimo a unidade. Dentro da unidade do Bolsonaro, é importante que a gente recupere o circuito democrático do nosso país. E para fazer isso, nós precisamos cobrar, denunciar todas as faltas do Congresso nas mãos dos conservadores. Esse governo é um fascista, as contas que eles vêm redirando dos trabalhadores. E aí, é importantíssimo nós retomar o auxílio e a desação de 300 reais. O nosso povo virá uma miséria do auxílio que não dá nada ainda, não dá nada para o trabalhador pobre que tem que sair só uma só para trabalhar em meio de pandemia se arriscando. Então, nós precisamos denunciar e cobrar com todas as nossas forças, com toda a nossa unidade, 600 reais já. Ao mesmo tempo, denunciar a política genocida que esse governo vem operando em torno da pandemia. O governo que é em torno da pandemia e ele está batendo o palco para os 450 mil mortos. Ao mesmo tempo, no mesmo tempo que nós deixamos vacina com comida no prato, cheio de cemitérios, cheio de geladeira vazia. Nós, trabalhadores rurais, do NST, da Contag, estamos doando hoje 3 toneladas de alimentos para as cooperativas de catador. Aliás, pode um dia de um merda de dor, sem vender na vergonha. Trazão do trabalhador para o jovem para o latitude, ocupar o latitude e bancar o próprio negócio e o sistema de governo. Nós ousamos ocupar o latitude para produzir alimentos para que, se não, a nossa vida reconfriam o território. Então, a unidade no campo da cidade, a unidade no campo da cidade, operar a economia, ela é fundamental. Então, necessitamos, hoje, nesse ato, e no ato do pessoal, também, toda a força da classe trabalhadora para que a gente inicie um processo de denúncia, de mobilização nas ruas e latentes, mas também, no ano que vem, as eleições de retomar a democracia e derrubar esse governo na facília. Não precisa derrubar esse governo. Então, companheirada, um forte abraço do meu preto sem terra. Nós estamos em isolamento, em isolamento produtivo, nos observamos resistência, mas estamos na gente e estamos nas ruas, também, produzindo alimento, ação de solidariedade, ação simbólica e unidade da classe. Nossa solidariedade com a todos e todos os trabalhadores que perderam esse tipo dessa pandemia, seguimos em luta mobilizados. Foi a Bolsonaro, 600 reais já, comida no prato e vacina no prato. Muito bem, Marco. É isso aí. Nós vamos agora chamar, e eu vou chamar em vídeo do PT para você fazer a sua fala junto com o parlamentar do Partido dos Trabalhadores que estão aqui com o mundo. vacina no prato, comida no prato, renda e emprego para o nosso povo e fora Bolsonaro. Aqui está o meu companheiro Sinalé, Ineta, para a time, representando a bancada do Partido dos Trabalhadores, junto com os movimentos sociais que nós devemos parabenizar pela criatividade. Nós precisamos mostrar o que se encontra com 150 reais, que é 5 reais por dia. 5 reais por dia. No ano passado, ele já queria só 200. Somos nossos apresentadores pela esquema e fizemos cumprir a 600 reais que esse ciclo que a gente está aqui. Carino, direito e perfeito, que tem comida para o nosso povo. E nós tínhamos garantido para as mulheres que são chefes de família 1.210 reais. Daqui, o outro, manifestação de maiores, além da amostra dos alimentos da dificuldade que mostram 600 reais e nós queremos aprovar um projeto de trabalho que seja realmente um estímulo para a vida e para a família. O projeto de todo o âncora do evento em Brasil. precisamos acompanhar o emprego onde o desemprego está crescendo e nós criamos recursos para a vida e as empresas para manter o emprego. mas não o emprego precarizado, não o emprego necessário, o emprego com carteira assinada para os nossos trabalhadores. Mais do que isso, nós precisamos garantir que o povo possa precisar de direitos para o ministério. caros, por isso, nós estamos dando quantas reformas para o governo de louros, quantas das reformas do Estado público, quantas das privatizações do Correio, para as desrescências, e juntando junto com os cenários, que nesse momento estão pulando a irresponsabilidade criminosa o governo que precisamos encontrar a vacina e não comprou. Queria ter colocado o recurso para atender os hospitais do nosso povo e não vi essa. Eu queria colocar a vacina, inclusive fazer uma curva, alterando a curva, porque é como que nada surgiu. Essa agência é criminosa, e por isso, ela tem que ser tirada desse palácio, para nós podermos destruir o projeto do visual social com políticas públicas de valorização do salário mínimo acima da situação e não do salário mínimo congelado. Por isso, nós estamos inspirando a galera do Brasil dos trabalhadores. Eu tenho várias opções que estão comigo, representando o povo da região dizendo que a manifestação é que está fugindo. Eu quero conclamar todos para o ato de sábado de nove no Brasil inteiro as mobilizações pelo Bolsonaro e também pelo emprego e queda do nosso povo e o Bolsonaro. Um grande abraço para o Partido dos Jardim é isso aí, acabou. Continua um ato com grande participação. Já tivemos o MST, o MTST, tivemos a CONTAG falando, já tivemos o PSOL, agora o PT, lideranças partidárias do Congresso Nacional, junto com representantes presidentes das centrais sindicais. Agora está falando o Juruna, é o secretário-geral da Força, o Rodrigo, da CUT, estão coordenando o evento. Bom dia, companheiras e companheiros, quero dizer que é um prazer estar aqui nessa manifestação de ser no Fora Bolsonaro esse denuncismo que fez superar a população que serve nessa condição tão precária, nós da União de Negras e Negras e Negras da Igualdade temos feito para o Brasil afora, para o Estado, contra a fome e mais comida na mesa. Estamos em duas campanhas, a campanha da coalizão e a campanha da França de Racista distribuindo certas básicas e para a alimentação das comunidades mais carência e a gente vê a situação precária que o nosso Brasil está e infelizmente esse governo que está aí não tem preocupação nenhuma nem com desemprego nem com a saúde e nós estamos aqui com eles para dizer que queremos comida na mesa, queremos saúde e qualidade e defendermos o SUS que é pelo SUS que essa vacina tem que vir para toda a nossa população. Não adianta ficar vacinando só grupo de risco, temos que vacinar a juventude, os invasos, todos os que precisam dessa vacina, nós temos que vacinar a escola da população. Infelizmente, vivemos um momento muito triste e nós mulheres velhas sofremos na fome do que a gente da religião tinha tendo que fazer o possível para dar comida para os nossos filhos e a carizaria tem sofrido muito com esse também. Portanto, eu sou todos os que tiveram condições a gente agendicais sindicatos ajudem as campanhas para diminuir a fome do nosso Brasil. E é isso, companheiros. Fora a montagem de gelosina, nós mulheres pedimos um chão ao nosso lado. E é isso, fora a montagem da cidade. Muito bem, muito bem, pessoal. Eu vou pedir agora uma coisa. Temos três caixas. Eu sirvo em branco, o pano preto. Eu vou pedir a militância que pegue essas faixas, vire elas para o carro de som e levante elas para que a gente possa mostrar todas as pessoas que estão aqui. A gente pede que a gente acorde um pouco mais para a gente poder ter melhor a visualização. Vamos lá, companheiros. Vamos dar aqui a fase para a gente poder registrar melhor a imagem e chamar agora para fazer fala o senador Tomo Rocha. Bom dia a todos, nossos dirigentes, as nossas centrais sindicais, parabéns pela unidade política, as nossas centrais. E eu queria falar mais aqui um pouco sobre as nossas tarefas, que já está claro quais são as nossas tarefas. Há nada do que não lembrar como aqui tem só quadros políticos e dirigentes. Fundamental a gente entender o momento que nós estamos vivendo e a possibilidade de enfrentar isso que está colocado aí. Nós já temos experiência de luta, temos experiência de enfrentamento neste país. desde a época dos militares e foi a nossa geração. Nós que construímos a democracia. Vamos, só um pouquinho, por favor, vamos ajudar na foto. Vamos levantar. Deixa essa no chão, a primeira, a segunda um pouquinho levantada e a terceira levantada. Isso, só um pouquinho. Foi a nossa geração foi os instrumentos de luta que nós construímos. como um movimento sindical forte com as centrais sindicais, com os movimentos setoriais, das mulheres, dos negros, do vizinho. Enfim, e agora a juventude também são instrumentos fundamentais para a gente enfrentar os ditadores de plantão, os vendedores da nossa pátria. Por isso, companheiros, as tarefas que estão colocadas para nós, não só a disputa política de poder. A defesação 2021 é a parte trabalhadora que também está tentando as suas conquistas. por isso, a tarefa de continuar a obrigação contra o auxílio emergencial é fundamental. A tarefa de enfrentar a privatização agora de uma forma mais inteligente da parte deles, colocando no desafio de enfrentar isso. Estão fazendo medidas provisórias, estão fazendo privatizações via e via estabilizadas. E vocês sabem que isso é mais difícil de enfrentar lá no processo natural. Estão fazendo um processo picado em cada setor. Por isso, é fundamental a gente achar que a velha nossa estratégia é unir os setores armazados com a unidade dos bancários e os principais governitários é correio. É fundamental a gente se unir para enfrentar isso e pressionar o Congresso Nacional. E agora a ameaça no serviço público através da reforma administrativa é fundamental que o nosso setor o setor público organizado de todas as instituições se unam fortemente. o companheiro está a exigir de nós os desafios da gente se unir mas também os desafios primitivos da gente fazer movimento de massa e movimento de direção uma vez que também a gente defende o isolamento defende portanto a pressão mas com criatividade com o processo de enfrentamento. por isso nós viemos aqui reafirmar os nossos compromissos e nós senadores vocês sabem que temos um papel fundamental de repercutir a força e a mobilização de vocês no Congresso Nacional. Por isso companheira da ontem com a gente vamos à luz no braço é o lema desse encontro a defesa do auxílio emergencial de 600 reais estamos aí reunindo centrais sindicais movimentos sociais nesse grande ato com grande participação dos partidos políticos em Brasília o pessoal vai ficar bem bacana vamos lá agora vamos chamar para fazer uma palestra ao Caio ele está na FENET muito bom dia companheiros e companheiras me chamo Caio sou representante da Federação Nacional dos Estudantes de Ensino no CAC os estudantes brasileiros têm ocupado as ruas do nosso país no último mês para dizer não ao criminoso corte de verbas que esse governo faz nas universidades e institutos federais e na educação do nosso país o que esse governo quer fazer com a nossa juventude é jogar a gente na fome na miséria no desemprego e na pobreza e nós em conjunto com os trabalhadores e trabalhadoras de todo o país temos ocupado as ruas para salvar o nosso recado de que o lugar de estudante é nas escolas nas universidades e diante da pandemia são essas instituições que jamais pararam de funcionar e que têm salvado milhões e milhões de vidas do nosso país esse governo de Anosina já matou mais de 450 mil brasileiros e brasileiras e com essa política de retirada de direitos vai matar ainda mais esse governo é assassino mata mais do que o vírus e por isso além de hoje esse grande ato está sendo organizado no dia 29 de maio nós vamos ocupar hoje todo o país para dizer fora Bolsonaro que é o que a gente está sendo organizado e defesa dos direitos do povo fora Bolsonaro hoje é a salvação dos estudantes brasileiros eu pedi aos companheiros da causa operária para a faixa deles possa ficar mais população porque visualmente já está trombando a faixa emergencial então os companheiros da causa operária se puderem ficarem na faixa vai bem mesmo gente tá 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 bom dia bom dia bom dia bom dia Obrigada. 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 Bom dia a todos os companheiros, companheiros. Cumprimentar os presidentes, a senhora e a senhora e a senhora e a senhora do Miguel. Cumprimentar todos os deputados. Sou vereador do município de 100 mil habitantes. Miguel, ontem eu mandei um requerimento porque o salário dos servidores públicos foi um congelado. Diz que o presidente soltou uma medida que não pode aumentar o salário do servidor público. Só que nós não estamos atrás de aumento. A inflação valeu em caso de mais de 8%. O poder adquisitivo do trabalhador morreu, perdeu 8%. Então nós não estamos pedindo, né, o governo. Estavam pedindo a reposição. Só que na hora que eu coloquei no Google, para ver se tinha essa lei ou não, saiu que o Bolsonaro aumentou o tempo a 66 mil reais, os generais, os vice-presidentes e assim por diante. Coisas que nós não entendemos. No dia que eu estava passeando de moto no Rio de Janeiro, naquele período que eu passei hoje em outro, morreu 300 brasileiros nos hospitais por causa de vacina. Nós não podemos deixar esse número chegar aos 500 mil, igual que já chegou em 450. Brasil corresponde a 60% das mortes na América do Sul. Não podemos deixar esse número avançar. Esse governo genocida que está saibando a vida dos brasileiros por omissão. Então, nós temos que continuar com essa mobilização da unidade. E vou ter certeza que nós vamos, nas ruas, tirar o governo mais ruim da história do nosso país. Um abraço a todos e até a vitória. Muito bem, pessoal. Eu estou aqui, então, informado a todos e todas que os presentes presentais sindicais serão recebidos ao meio-dia pelos presidentes da Câmara e do Senado para apresentar a agenda da classe trabalhadora, a agenda nossa por direitos, por emprego, uma agenda nossa pelo auxílio judicial de 600 reais unidos. Então, esse ano nosso já terá consequência de desdobramentos dentro do Congresso Nacional. E chamar agora para fazer a sua saudação do companheiro Budi, que me queria dizer. Bom dia, companheirada. Dizer que o dia de hoje precisa simbolizar um recado para o Brasil. Hoje estamos aqui, as organizações que, até o dia de hoje, estiveram nas ruas, estiveram nos territórios, estiveram no campo, na cidade, na floresta, defendendo a vida, conscientizando a população em relação às necessidades do isolamento e defender a comida do prato e a vacina do prato. Mas para dizer hoje também que a gente não aguenta mais. A gente não vai aceitar mais nenhuma medida desse governo, como a medida recente do ponto de 98% do orçamento da moradia. Nós não vamos aceitar mais privatizações. Nós não vamos aceitar mais o desemprego. Nós não vamos mais aceitar a fome, o descaso desse governo. A gente colocou a comida do prato até agora, abrindo cozinhas solidárias, fazendo ações de solidariedade junto ao povo. Mas chegou a hora de a gente virar essa página e construir a resistência na rua. A gente não vai aceitar fascista querendo tomar as ruas desse país. A gente vai para cima, a gente vai construir o impeachment nas ruas. Essa CPI, ela precisa reverberar o povo, precisa saber que o governo Bolsonaro é culpado pelas 450 mil mortes. Coisa que o mundo já sabe. A gente tem o pior governo do mundo no combate à pandemia. Um governo que se coloca como um governo assassino, de fato. Então é importante que a gente construa uma unidade nesse dia de hoje. A frente e pouco seguido, a Brasil popular e as centrais sindicais, mandando um recado. Que no dia 29, a gente ocupa em todas as ruas desse país, mandando um recado. Botando comida na mesa do povo, combatendo o desemprego, mas também... Derrubando de uma vez por todas o governo Bolsonaro. Uma saudação a todas as camaradas e camaradas que estão aqui. A importância desses atos idólicos e que a gente saia daqui com compromisso. E fazer com que o dia 29 esteja ainda maior. E que a gente inaugure um ciclo de mobilizações que restitua o Estado Democrático de Direito desse país. E a gente possa vencer a pandemia, vencer a fome, vencer o desemprego. E o país voltar a um ritmo de crescimento novamente para a gente ter direitos para o povo brasileiro. É isso. Obrigado, companheiro. Representando os estudantes, eu queria chamar o nosso companheiro Arthur Nogueira, da União Nacional dos Estudantes. Muito bom dia a todos que estão presentes aqui. Muito prazer, eu sou Arthur Nogueira. Eu represento a União Nacional dos Estudantes. E eu queria trazer a saudação dos estudantes para esse importante dia de mobilizações da classe trabalhadora. Que se mobiliza com muita coragem contra o governo Bolsonaro. Um governo de terra arrasada e quer destruir completamente o Brasil. Trabalha pela privatização da Petrobras, do Correios e outras empresas nacionais. Um plano que não serve um plano nacional de desenvolvimento. Um plano que vote a nossa juventude para ter emprego. Um plano que dê perspectiva para o nosso povo. Um plano que não deixe o nosso povo na carestia. Que não deixe o nosso povo na fome, como está hoje. Um governo como Jair Bolsonaro, que tira a ciência, não pode seguir governando. É um governo que tenta destruir o Brasil a todo custo. E companheiros, trago aqui a centralidade também da falta da educação. Convido-os a tomar a nossa luta. Hoje o deputado bolsonarista propogolou o pedido para acabar com o EGE. A Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Esse é o plano desse governo. Esse é o projeto de Bolsonaro. E esse é o projeto que deve ser central na nossa unidade. A nossa unidade que é em torno do Brasil. É em torno da vida. É em torno da vacina. Do emprego. Da alimentação. Pela volta da auxílio emergencial. Do salário digno. Pelos direitos da classe trabalhadora. E pelos direitos do nosso povo de sonhar. E não são os direitos que o Bolsonaro está tentando lutar. Então, companheiros, vem aqui. A saudação dos estudantes que estão aqui. Vamos comunicar na luta. Construir as lutas populares. E derrubar o governo de Bolsonaro. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos começar as falas. Para centrais sindicais. Que é a organização do movimento social. Este ano aqui. Chamando o companheiro. A tenágua da comuta. Bom dia. Bom dia a todas as companheiras e companheiros. Esse ato de hoje. Ele se justifica em honra aos 450 mil mortos pela gordicha. Em honra e solidariedade aos milhões de desempregados que estão em fome. Mas onde se entrar em sindicais brasileiros que estão em fome aqui. Porque bala está para nós. É necessário botar para fora esse governo. Porque esse sofrimento do povo brasileiro é fruto de uma política consciente. De um plano. De um plano. Um plano de genocida que leva à morte, à fome, à miséria e à repressão do povo pobre e negro. Como a gente viu no Jacareci. O dia de hoje, companheiros. É um ponto de apoio necessário ao fortalecimento do dia 29. Todos os companheiros. Para que entrar em sindicais. Devem fortalecer essa mobilização. Porque se o governo mata mais do que o vírus. Fala para nós. Transformar a luta em serviço essencial. Ocupar a luta e se diferenciar no genocida. O distanciamento social. Máscara. Defender vacina para todos. Com queda de patentes. Defender auxílio emergencial. De seis cento reais. Defender ajuda ao pequeno comerciante do campo e da cidade. Essas são as frações da Mota Cássica. E juntos vão lutar por questões emergenciais. E lutar para fora o governo Bolsonaro. Forão, Paulo Guedes, na rua. Porque não pode a fome esperar até 2022. Que cada um tem a sua política eleitoral com autonomia. Mas que, acima de tudo, a mobilização que a gente faz governar agora. E na luta junto, nós somos capazes de defender o emergencial. E de construir uma alternativa. Para que é o nosso país aqui. E essa alternativa tem que romper com os empresários. Tem que romper com os banqueiros. Tem que parar de pagar a dívida pública. E enfrentar essa parcela. Também genocida do alto negócio. E que nascia esse governo assaçudo. Portanto, companheiros e companheiras. Vamos juntos. Um forte dia 29. E por último. Esse dia 29, companheiros da E-Centrais. Tem que servir para alimentar a responsabilidade. E o protagonismo da E-Centrais. De convocar urgente. Uma grande nacional sanitária. Para poder parar a produção e a circulação de mercadoria. E fazer os algodos que nós temos. A outra direita. Sentindo o gosto. A fome. E a dor dos nossos votos. Vamos juntos, camarada. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. E agora. Amado, companheiros. Viracínio da Soliféria, Altina. Representando a E-Centrais. São seis minutos. Companheiros, companheiras. Salve da sorte. Companheiros da sociedade. Salve dos movimentos sociais. E nasciados, simbólicos. Não se parem o porquê. Nós não temos mais tempo. Ação que existe com essa. A organização de ação. Nós não estamos mais. A Curitiba vai defender a vacinação. E passa imediatamente. Por quê? Por quê? O todo mundo vacinado. O povo vai para a rua. E derruba. Essa geração do Bolsonaro. Está tirando a vida de milhares de companheiros e companheiras. Homens e mulheres dentro do Brasil. Eles querem acabar o emprego no Brasil. São mais de 70 milhões de trabalhadores. Desempregados. Subempregados. Na economia informal. Eles querem privatizar as estratégias estratégicas. Vamos. É a nato praia. 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 Eles querem destruir as conquistas dos trabalhadores. Desde a nato de Getúlio Vargas. Que é o direito do trabalhista. Que é uma política nacional de desenvolvimento. Mas a hora dele está chegando. Nós vamos resgatar tudo aquilo que tiraram de nós. Nós vamos resgatar tudo aquilo que tiraram de nós. Porque o Brasil não está fadado ao fracasso. O Brasil é uma grande nação. E lutando de óbvios brasileiros. Numa alta frente. Para que se faça derrubar esse sacrifício de planta do Bolsonaro. Todos aqueles que são pobres do Bolsonaro. Todos aqueles que amam a nenhuma felicidade. Todos aqueles que querem uma vida digna. Para a população brasileira. Tem que se unirar, sabe? Então, sempre. Aquele que gosta. Descobrir. Caçar. Desgraça que se torna para frente do povo. Matando o povo. Não entender melhorar o povo. E destruir. Aquele que está na cidade. Vamos lá, brasileiros. Confirmos. A determinação. Agradeço aos companheiros da CIDF. Que deram que vá. Abreia. E mais todos os nossos companheiros. Agradeço a todos os nossos companheiros que estão presentes aqui. A Força. A UGT. A CURSE. A CSB. A Força. A CAM. A CIDF. A CIDF. companhiais, primeira luta para que a gente possa dar aquele pilonete para esse canal que está dividindo o silêncio então eu peço a vocês que tem tudo comigo a palavra de hoje sentado para Bolsonaro para Bolsonaro para Bolsonaro para Bolsonaro para Bolsonaro muito bem agora vou chamar aqui para fazer uma salvação ao ato pela presidência do partido dos trabalhadores companheira Dwayne Rochman bom dia companheiros e companheiras bom dia a todos os dirigentes sindicais que estão aqui bom dia as centrais sindicais que fazem esse arco simbólico em defesa dos direitos do povo brasileiro em defesa da barrigina em defesa da renda emergencial em defesa do emprego e dos direitos dos trabalhadores infelizmente não temos como fazer os grandes dados que nós queríamos mas vamos construí-los sim para mostrar a Bolsonaro e a de mulher que não concordamos com a destruição do Brasil do Estado brasileiro e também com a crise do qual passa o povo a solidariedade das centrais fiscais dos trabalhadores organizados a imensa maioria da população é fundamental e temos que lutar para que o nosso povo saia da miséria que voltou ao país lutar para que a fome não cresça de novo no Brasil e lutar para defender a vida do povo com a vacina por isso o lema vacina no Brasil vida no Brasil é o lema que nos mobiliza agora a todos em defesa do Brasil e do povo brasileiro infelizmente o governo que nós temos é o governo que está destruindo as conquistas dos trabalhadores destruindo os programas sociais e entregando o Estado ao interesse privado mas nós vamos resistir e o nosso propósito aqui seja de partidos políticos que estão no campo da oposição de um concorso sendo as centrais fiscais é de esperançar esse Brasil porque é a esperança que vai nos levar e nos tirar daqui queremos um outro projeto no Brasil um projeto de inclusão um projeto de trabalho um projeto de desenvolvimento parabéns as centrais fiscais parabéns aos dirigentes que estão aqui parabéns às entidades que tem disponibilizado por todo o Brasil o nosso lema vacina no braço comida no braço é acompanhada também fora Bolsonaro seu xenocida o povo brasileiro não te quer mais a maneira do presidente nós queremos o Brasil de novo para o povo brasileiro viva a luta do povo viva as centrais viva as entidades que estão unidas para mim parabéns 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 queriam chamar agora representando o partido da calda companheiria o PT-O que não tem culpa aí quero chamar o companheiro Renato Bom dia, companheiras e companheiros. Em nome do Partido da Causa Operária, eu gostaria de primeiro lugar saudar o amor do vento pela esquerda para sair às ruas. A mobilização é a única e exclusiva forma que nós temos de derrotar o governo genocida de Bolsonaro e toda a direita que nos derrota no país. Vai ser através da mobilização, assim como os companheiros colombianos levantaram. Esse governo, essa direita, é mais genocida do que a pandemia. É por isso que os trabalhadores, a população explorada, com mais de 50% da população que está desempregada, com 125 milhões de brasileiros que passam fome no dia de hoje, nós temos sim que ir às ruas e transformar esse país em uma invenção à Colômbia. Essa é a única palavra que eles conhecem. Esse Congresso Nacional que está aqui atrás é o mesmo Congresso Nacional que aprovou a reforma da presidência, a reforma trabalhista e que agora está aprovando a reforma administrativa, privatizando os Correios e privatizando as eletrocais. Não dá. Tudo bem entregar manifesto para o Congresso Nacional, mas nós temos que confiar a força do povo brasileiro para mobilizar, derrotar o golpe e apontar uma nova perspectiva. Essa é a única maneira efetiva de derrotar a pandemia e abrir uma perspectiva de luta nas conquistas do povo brasileiro. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Vamos ter conhecimento aqui ao nosso lado, chamar o Marcelo, da UB, para fazer a saudação. Um minuto, Marcelo. Bom dia a todos e todas. Hoje vai estar bem, o povo brasileiro, vem às ruas, para dizer não, não de auxílio, não a... A gente tem que ver esses casos que o governo Bolsonaro tem chegado na população brasileira e também no mundo. Hoje, os estudantes brasileiros, vem também às ruas, durante esse ano, de pandemia desenvolvendo pesquisa, desenvolvendo ciência, que é a supermeria nacional na defesa da democracia brasileira. E simplesmente o governo Bolsonaro coloca, na tensão e na TCJ, coloca na Comissão de Educação o projeto que volta o vai ser o conservamento da educação brasileira. Por isso, hoje, simplesmente, montamos simplesmente uma frente contra o governo Bolsonaro, montamos aí, papelizamos para a educação, montamos vários movimentos que, inclusive, contra a juventude de novo, que no governo Bolsonaro vai ser a revolução contra a juventude negra. Por isso, nós vamos voltar juntos em 29, montando mais aí dentro do palco, com muita segurança, com muita luta, para o movimento do Brasil inteiro, não para o Bolsonaro, em defesa da educação, porque se sim, não tem educação, não tem soberania nacional. Então, deixem aqui a saudação da União Brasileira do Centro e do París, que a gente tem 72 anos, e que vem a gente continuando aí, e geralmente é um distante. Obrigado. Obrigado, obrigado, representante da UBIS. Eu vou continuar a Itália, a fala dos representantes da CETAI, representando a Índia sindical, quero chamar o nosso companheiro, Edson Carneiro, o índio. Obrigado. Bom dia a toda a militância das centrais sindicais, dos movimentos sociais, a todas as mulheres e homens que, nesse dia 26, estão aqui para trazer a parte importante das reivindicações dos trabalhadores, que é dinheiro no bolso do nosso povo, que está com fome, que está desempregado, que faça a maior dificuldade de toda a história do Brasil. O nosso país está mergulhado no caos, submetido a um projeto de destruição nacional. Mais de 450 mil mortes, mais de 19 milhões de pessoas com fome, mas, na verdade, da população sofre quando chega no supermercado com o preço da carne, com o preço do arroz, com o preço do cotijão de gás, a carestia que é a irresponsabilidade desse genocida e dos partidos que dão sustentação a ele. Milhões de pessoas estão desempregadas, as nossas empresas sendo entregues para o capital financeiro internacional, a privatização da Eletrobras, a privatização dos Correios, o ataque aos servidores públicos, faz parte do projeto de destruição nacional da extrema-direita e desses que querem aumentar suas fortunas sobre os escombros, sobre os cadáveres e contra a vida do nosso povo e passadores. Nós não temos dúvida, a unidade do povo brasileiro, a unidade dos setores progressistas, a unidade dos setores populares, nós vamos derrotar esse governo e vamos colocar a extrema-direita na mata do lixo da história. Vamos retornar um projeto de desenvolvimento para enfrentar o capital financeiro, para enfrentar os milionários, para gerar emprego, aquele emprego que nós precisamos, é acabar com o teto de gasto, é investimento público para gerar emprego e para atender as determinações da Constituição Federal de 1988. Por isso, um grande abraço, esse é o recorde da Intensivital, Central da Praça Trabalhadora, dia 29 e bem mais, e vamos juntos, com a unidade, defender o nosso povo e nesse momento, vacina no prato, vacina no braço, comida no prato, 600 reais contra a fome, 600 reais até o fim da pandemia. Um grande abraço, vamos juntos, a unidade no foco, a juventude da classe trabalhadora de mulheres e homens para construir o país na fonte do nosso povo. Muito bem, chamar agora para fazer uma fala aqui para nós, companheira Amanda da Federação dos Trabalhadores dos Correios, sobre e na luta contra a privatização. Bom dia, trago aqui a saudação dos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios e também o nosso processo contra esse governo, genocida, responsável por mais de 450 mil mortos de brasileiros e brasileiras. O governo também responsável pelo empobrecimento por milhões de pessoas que passarem fome hoje no nosso país, aonde coloca um auxílio que sequer dá para comprar ideais de cozinha e uma cesta básica. Então, é importante nós estarmos aqui hoje participando nesse ato e denunciamos também essa política de entreguismo, de venda do nosso país, de venda das nossas principais estatais. Dizer que se privatizar os Correios, nós vamos ter um verdadeiro apagão postal, nós vamos ter menos programas sociais sendo feito no nosso país. e a nossa luta tem que ser uma luta da classe trabalhadora, não só uma luta de categorias. Temos que estar aqui os eletricitários, os bancários, os trabalhadores dos Correios, os professores, todas as entidades. Só assim nós vamos conseguir derrotar esse governo Bolsonaro. E vamos lá, companheiradas. Vacina no braço, vacina no braço, comida no braço. e agora chamar representando representando a central pública, a companheira representando a central pública, a companheira Silvia Helena. Pessoal, nós estamos aqui hoje em busca de resistência e unidade. É o que o povo brasileiro precisa, união e resistência contra esse desmonte que vem acontecendo com o Estado brasileiro. eu me pergunto por que querem entender as estatais se elas dão prejuízo ou quem? E por que a classe empresarial quer comprar algo que dá prejuízo? É óbvio que não dá prejuízo. É óbvio que o que se quer nesse momento é entregar o país ao capital financeiro e nós temos que resistir. mas a única maneira de resistir é unidos, unidos em defesa do povo brasileiro, unidos em defesa de condição e dignidade do povo brasileiro, unidos na defesa da vacina, unidos na defesa do auxílio emergencial digno e não essa bola que o governo deu e só deu por muita pressão do Congresso Nacional. Nós precisamos nesse momento agir com unidade e resistência. Eu estou aqui hoje representando a pública central do servidor e pedindo que todos se unam na defesa dos serviços públicos também, porque a PEC 32 não acaba com nenhum tipo de privilégio, ela simplesmente acaba com a prestação de serviço público para quem precisa de serviço. Ela tem estrutura saúde, educação e todo que está daí. Nós precisamos resistir. E para finalizar, para não me alongar, eu gostaria de dizer que eu estou aqui com muito medo do corona, mas sem medo de ser feliz. todos juntos da ronda. Pessoal, muito bem. Pessoal que está aqui embaixo, atenção agora. Nós vamos precisar tirar os alimentos que estão aí no centro, mas antes da gente fazer isso, vamos fazer uma imagem de drone. Então, as faixas pretas em Brasília quando todo mundo ficar virado de frente a todos. Fazendo nesse ato em Brasília toda uma mobilização em torno do auxílio emergencial de 600 reais, 10 centrais sindicais, CUT, Força Sindical, UGT, Nova Central Sindical, CSB, Intersindical, CGTB, Pública e CSP com lutas. São 11, 10 centrais sindicais junto com o MST, MTST, CONTAG e várias outras organizações, mobilizando, portanto, toda uma ação em defesa dos 600 reais contra a caristia, contra a fome, um ato que está sendo transmitido pela internet com centenas de cruzamentos, milhares de pessoas que nos acompanham nesse ato. Nesse ato também as centrais sindicais lançam a agenda da classe trabalhadora, a agenda legislativa das prioridades para atuação no Congresso Nacional e, em seguida, os presidentes das centrais terão reuniões com os presidentes da Câmara, do Senado, com os parlamentares, apresentando a agenda da classe trabalhadora e fazendo desse ato no qual, de forma simbólica, as centrais sindicais reuniram 600 cestas básicas, fazendo o número 600, 600 reais do auxílio emergencial, trouxeram também um simbolismo de quanto que o auxílio emergencial de 150 reais compra em termos de cesta básica, quanto que um auxílio emergencial de 600 reais e de 1.800 reais também compram, todos os atos simbólicos demonstrando com esse movimento a importância da ação unitária das centrais sindicais. Vamos voltar ao ato em Brasília. para os trabalhadores que trabalham com a reciclagem de materiais e, portanto, nós estamos aqui nesse ato exigindo vacina no braço, comida no prato, auxílio emergencial de 600 reais e nós estamos também num ato de solidariedade com os trabalhadores que fazem necessidade. Vou pedir para o pessoal aqui e abaixa a vacina no braço, levanta ela lá em cima, por favor, mais alto possível. E aqui na frente três carrinhos de compra que representam o poder de compra com a auxílio emergencial de 150 reais do governo Bolsonaro, de 600 reais que é a nossa pauta mínima de auxílio emergencial e de 1.200 reais como no ano passado as mulheres e os chefes de família recebiam. Então vamos a todo mundo de frente ali para a torre, acelerando o drone e já está posicionado, vai sobrevoar agora todo o nosso arco. Olha aí o piloto do drone fazer o sobrevoo, batendo o registro do nosso arco nesse momento e estamos aqui exigindo mais emprego, mais direitos, auxílio emergencial, vacina para todos e para todos e que a gente tenha um estaco capaz de atender a população e para isso a reforma administrativa que está em falta nesse momento tem que ser barrada. Ok, pessoal? E agora os alimentos vão começar a ser retirados porque senão o sol vai castigá-los e os trabalhadores de uma receita tem que receber a saída dele. Por isso, vamos aí ajudar o pessoal da Contag e o NFD a guarda de transporte que o ato continua e agora o governo de Urbana está se chamando o próximo pará-pará. Queria chamar agora representando a central de filmados brasileiros o companheiro Flávio Nadek. Bom dia, guerreiros. Bom dia a todos os colegas que se dispuseram a estar aqui hoje. Eu ouvi atentamente todos os que já passaram por aqui. Eu vejo que o brasileiro, nós brasileiros somos um povo resiliente mas é um povo também que está com receio do Covid um receio que é justo porque nós não temos a vacina no braço. Isso está parecendo proposital. Os atrasos da vacina, os atrasos de compra e não nós precisamos sim nos unir e lutar por esse primeiro ponto que é a saúde da população brasileira. A saúde de todos nós. Segundo ponto que eu queria falar diz respeito a essa climática. o poder de compra de brasileiros. A comida no braço. Todos nós estamos sentindo aqui o efeito Paulo Guedes. O efeito de ir ao supermercado e ver de novo aquele pesadelo da maquininha rematando o preço toda semana. esse cara tem que ser estirpado. Este ministro da economia só busca dinheiro para banheiro do próprio bolso. Vou lembrar aqui que o ano passado ele destinou durante a pandemia um bilhão e duzentos bilhões de reais para as instituições financeiras. Cadê esse dinheiro do povo brasileiro? E aí vou passar o desmonte que está acontecendo. Nós temos um desmonte do serviço público, um desmonte da saúde, um desmonte da educação. E aí senhores spasmem, eu vou falar uma coisa aqui que todos nós achamos que está acontecendo mas não está. A segurança pública está sendo também desmontada. É controle ou tentativa de controle das operações da Polícia Federal. É sucatilamento da Polícia Civil. É diminuição do salário nominal das Polícias Civis brasileiras. Quando eu falo Polícia Civil é Polícia Federal, Polícia Federal, Polícia Penal. Todo mundo teve redução nominal de salário. É o primeiro governo desde 88 que diminui o salário da segurança. Acorda, colegas da segurança pública! Vamos acordar! Chega de rasteira! chega de tapinha nas costas! Por fim, gente, eu queria aqui fazer um apelo. Se todos nós convencermos 10, 15 pessoas por dia vai chegar 2022 e nós vamos ter uma eleição igual a eleição que os nossos amigos chilenos colocaram nas urnas. Uma eleição de pessoas que realmente estão preocupadas com a população brasileira. Espero que esse reflexo chegue urgentemente à nação brasileira. obrigada, gente. Muito bem, pessoal. E agora, eu percebo a deputada Alice para poder fazer essa ação aqui a nós. Junto com a deputada, a gente aqui também. Bom dia, companheiros, companheiras. Estamos aqui com todas as regras sanitárias, o distanciamento e as máscaras, a luta contra o negacionismo em alta, mas não podemos deixar de nos manifestar. Bolsonaro fez na fome a principal parcela da pandemia e a morte está em descontrole do Brasil. O país sofre do desemprego, sofre do empobrecimento da população e eles trazem um auxílio emergencial de 150 reais. Genocida! Esse é o genocida e ventileu da pátria de que nós vamos tirar da lei do Palácio do Planalto e abertar com o caminho luminoso de retomada da democracia. Fora Bolsonaro, genocida, auxílio emergencial, 600 reais já! E agora, deputada federal, pelo Rio de Janeiro, de Centro B, nossa companheira, Jandira, pecado! eu quero em primeiro lugar dizer que é muito bom estar aqui com vocês, parabenizar todas as centrais sindicais que começam novamente a somar esforços no lugar de onde a gente nunca saiu, respeitando o momento da pandemia, preocupados de fazer atos menores, porém, bastante representativos de trabalhadores e trabalhadoras do campo da cidade, para dizer a este governo que nós não aceitamos a impulsão à morte porque nós defendemos a vida, nós defendemos a vacina para todos, nós defendemos a luta contra a fome e nós queremos o impeachment já há uma CPI no parlamento brasileiro que está levando para dentro do parlamento a atenção da sociedade brasileira e nós queremos que essa CPI continue na trilha de levantar o crime de responsabilidade que nós enfrentamos a esse governo até 2023 e essa reforma administrativa de Bolsonaro quer destruir o Estado brasileiro porque o SUS é serviço público a escola pública é serviço público inclusive as forças normadas fazendo isso o governo esconder o seu serviço e nós precisamos dizer que a destruição do Estado brasileiro não é a nossa política Bolsonaro é de fato injetecido e nós defendemos a vida com o auxílio emergencial de 600 reais o emprego por isso não abaixem a bandeira do impeachment levandem a bandeira do impeachment para pressionar o Congresso Nacional que nós vamos continuar gritando fora Bolsonaro porque esse país é nosso o verde amarelo é nosso o vermelho também é nosso e nós vamos cruzar o verde amarelo e o vermelho na luta por esse país parabéns a vocês e para Bolsonaro obrigado obrigado Jardim obrigado a todos quero chamar agora representando a central nova central sindical de trabalhadores o companheiro bom dia bom dia a todos em nome da nova central quero saudar os bilhões brasileiros trabalhadores que lutam pelo nosso querido país em nome desses trabalhadores a nova central juntou-se as demais centrais e movimentos sociais para realizar esse movimento aqui simbólico respeitando obviamente a situação de pandemia que vivemos atualmente no nosso país não basta apenas a vacina é necessário que o povo tenha assistência médica digna assistência à saúde digna emprego e geração de renda os milhões de trabalhadores e seus familiares defendem nosso sustento no salário no emprego para manter esse país nesse sentido a nova central reforço o compromisso de defesa dos trabalhadores parabéns a todos por esse movimento e quero fazer um apelo aqui agora a todos presentes para que em nome de um grande líder que partiu José Cariço Ramos forçamos em nome desse grande líder fazer um minuto de silêncio em homenagem a milhões de vidas a milhares de brasileiros que perderam a vida por conta da pandemia quero pedir a todos aqui por favor um minuto de silêncio em homenagem a essas vidas em homenagem ao nosso grande líder José Cariço Ramos muito obrigado muito bem companheiros e companheiras agora representando ao IGT chamar aqui para fazer a fala o companheiro Milton bem dia pedros e as pedras hoje nós vimos uma união das centrais do movimento trabalhista brasileiro de todos os trabalhadores em prol das pautas que vão manter a sobrevivência do cidadão brasileiro vacina no braço é comigo mesmo eu sou profissional de saúde sou técnico de enfermagem e temos visto o congresso nacional com uma volta contra o SUS contra a saúde e principalmente contra os trabalhadores da saúde aqui no Brasil temos acompanhado de semana a duas semanas fizemos uma manifestação aqui em frente ao congresso também em prol das PLs que estão em pauta do congresso as pautas da enfermagem o PL 2564 que trata do piso salarial dos técnicos de enfermagem e enfermeiros e pasmem há mais de 20 anos o projeto da carga horária semanal das 30 horas aqui nessa casa temos visto também agora a PEC 32 que tem que vem com a proposta de devastar o serviço público aqui no Brasil temos que levantar essa bandeira temos que defender o serviço público temos que defender que continue na verdade o servidor público como fiscal do povo dentro das instituições os 600 reais ainda é pouco para aquilo que a população brasileira em tempos de pandemia necessita queremos sim um salário digno queremos sim um auxílio digno que dê para manter uma família porque o que temos hoje proposto pelo governo é uma vergonha e não vamos buscar lá então as centrais sindicais se unem pelo movimento do trabalhador brasileiro pela sobrevivência contra a PEC 32 em favor dos profissionais de saúde e de enfermagem do Brasil inteiro e pelos 600 reais para a população brasileira muito obrigado em nome da UGT nacional em nome de todos os trabalhadores do Brasil e vamos juntos à luta porque o momento é agora muito bem pessoal quero fazer um pedido a todos e todas aqui que ponham a máscara cobrindo nariz e boca quem está sem máscara aqui nessa tenda ao lado tem máscara tem álcool em gel está à disposição pode pegar mas vamos cobrir nariz e boca com a máscara e agora nós fazemos uma fala chamar a deputada federal Érica Socai e é saudável cada um e cada um de vocês e que nós estamos aqui no ato em defesa da vida no ato em defesa da vida no ato em defesa deste Brasil eles querem arrancar do povo brasileiro como é possível imaginar que eles teriam ouçadinhas de privatizar ou tentar privatizar a Eletrobras moça a Eletrobras é do povo brasileiro a Eletrobras continuará sendo a empresa do povo brasileiro porque nós não vamos permitir que ela seja arrancada colocada numa bandeja e entregue no capital internacional como é possível que eles estejam pautados como estão numa compulsão pela mentira porque este é um governo um governo que construiu um palanque do ódio seu ódio contra o povo brasileiro é um governo que construiu um palanque tecido com as mentiras e nós estamos aqui em nome da verdade nós estamos aqui para dizer que esse genocida sai lá do palácio do canalco nós vamos arrancar a faixa presidencial que está no peito estupado do fascismo que está no peito estupado de um sentimento contra o povo brasileiro e eles na sua ousadia deslutando do seu caráter fascista tentam passear por esta câmara e compram parlamentares que estão comprando parlamentares para que se aprove aqui uma reforma do Estado brasileiro chamada reforma administrativa eles querem colocar o Estado na mão do governante ah nós vamos resistir nós vamos resistir por vacina para todos nós vamos resistir em nome da vida nós vamos resistir por auxílio emergencial que seja um auxílio digno nós vamos resistir porque aqui chegou e está nós planamos no ministério filhos de zumbidos palmares de dandara de Marielle Franco de Chico Mendes e de Margarida Alves fora Bolsonaro em defesa da vida obrigado companheira companheira eu queria chamar agora o companheiro Adilson Maraújo nesse ano representando a CTB Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil obrigado companheira eu quero em nome da CTB a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil saudar a representação das centrais sindicais dos movimentos sociais da nossa CONTAG da nossa UNE da nossa UBS saudar as mulheres em nome da representação do assentamento Dorothy Sten e também do assentamento Irmã Dulce saudar o nosso dirigente nacional João Wilson e também o Pever Paulo Vinícius o Ícaro e o Vitor da Eletrobras Eletro Norte dizendo a importância desse ato é verdade que tudo que nós estamos buscando fazer nesse instante leva em consideração as justas e corretas preocupações nós sabemos que o Brasil virou as costas para o mundo e decorrente da negligência do negacionismo do terraplanismo o Brasil perdeu o controle da situação nós seguimos perdendo milhares de vidas e é verdade que essa terceira onda ela pode vir muito mais veloz que tudo que aconteceu até então a vacina chega em doze homeopáticas e o esforço desse governo se não bastasse sedutar o CPF é também cremar cremar literalmente o CNPJ só no curso da pandemia foram fechadas 722 mil empresas que entram as 22 diretamente por conta do novo coronavírus e esse governo e a verdade que nós buscamos no dia de hoje realizar essa manifestação fascista para entregar os representantes do congresso nacional a agenda legislativa da classe trabalhadora para portar temas de interesse do povo brasileiro a defesa dos torrentes públicos a defesa da Eletra a manutenção da água a serviço do bem maior do nosso povo no entanto a meritocracia que advoga a tese do fiscalismo abandonou a perspectiva de ofertar o credo ao pequeno negócio de ofertar o credo ao povo pelo contrário eles querem matar eles querem pisar no pescoço eles querem asfixiar 150 reais quando está ilustrado nesse torrento desconectado é insuficiente até mesmo para comprar um cotijão de gás que já alcançou o preço de 120 reais na Grande São Paulo é necessário que a gente possa combinar os forços no sentido de denunciar denunciar um conjunto de ataques que se conta de uma política de desmonte de entrega do capitão nacional as luzes do imperialismo norte-americano eles querem a terra para o nacionalismo e nós precisamos observando os protocolos da Covid-19 começar a comentar uma ofensiva nas redes sociais uma ofensiva no diálogo com a nossa família para a nossa gente porque o Brasil já não comporta mais Bolsonaro eu queria finalizar cantando uma musiquinha que a gente fez eu sei que não tem muita gente aqui para cantar mas vamos ver se a gente saia fora já fora já daqui fora Bolsonaro perde logo pra sair basta fora já fora já daqui fora Bolsonaro perde logo pra sair basta de desemprego basta de exploração basta de exclusão o desemprego dói destrói desespera o desemprego dói destrói desespera eu não aguento mais sofrer tanto assim eu quero Bolsonaro bem longe bem longe daqui coragem coragem daqui ora Bolsonaro perde logo pra sair basta de essa toda não tem só meu Deus forte abraço obrigado Adilson eu queria chamar agora representando a força sindical nesse ato o companheiro Miguel Torres obrigado Bruno bom dia bom dia companheiros bom dia companheiras bom dia presidentes militantes das centrais sindicais dos movimentos sociais esse ato tem uma importância muito grande para os trabalhadores e para os trabalhadores no momento que a pandemia tem uma retomada do crescimento das mortes e das internações no momento que o país está cada dia entrando cada vez de uma profunda crise financeira econômica e de uma crise política sem precedentes temos sim que neste momento exigir dos nossos parlamentares e por isso o ato aqui hoje em frente ao Congresso Nacional temos a medida provisória que instituiu o auxílio emergencial esse auxílio que não dá a mínima chance das pessoas poderem sobreviver que vai de 150 a 300 reais a grande maioria vai receber 150 nós estamos vendo aqui demonstrando pelos carrinhos de compra o que se compra com esse auxílio emergencial por isso temos que exigir tanto da Câmara quanto do Senado que coloque para votar a medida provisória que coloque para votar essa medida provisória se discuta o valor porque se deixar vai caducar e vai ficar de 200 reais aí na média e nós não podemos admitir que o momento que a população está passando fome no momento que a população não tem mais que consegue nem em hospitais não consegue encontrar remédios temos sim que rapidamente colocar para votar essa medida provisória para dar o mínimo de chance aos trabalhadores e as trabalhadoras aos trabalhadores mais necessitados as trabalhadoras mais necessitadas por isso esse ato tem essa importância tem importância também de trazer essa agenda legislativa de interesse dos trabalhadores pela morada aqui em conjunto com as renais sindicais e o diap no qual mostra ali projetos de interesse dos trabalhadores por isso precisamos se mobilizar e para se mobilizar é aqui mas não é só aqui não nós temos que estar nas cidades onde moram os deputados temos que onde moram os senadores o movimento sindical os movimentos sociais tem que pedir a agenda com eles no local da moradia deles na região que eles que eles pegam voto que o ano que vem é um ano eleitoral e não tem nada mais que compensa os deputados os senadores enfim os políticos do que uma eleição então como eles vão correr atrás de voto nós temos que agora chamar a reunião dos locais deles na base deles lá que eles possam sim colocar para votar e aí essa discussão com certeza vai vai se ganhar o espaço que nós teremos a dimensão que nós teremos de precisão nós temos que dar um basta da caristia nós estamos vendo como está subindo os treinos dos alimentos de primeira necessidade e sabemos que quem ganha menos os mais necessitados são os que mais sofrem com a caristia temos que dar um basta temos que dar um basta nesse texto governo que não governa para o povo não governa para os brasileiros e brasileiras governa para interesses deles então nós temos sim que está se manifestando dentro de todos os protocolos de saúde todas as condições mínimas de higiene que nós estamos tendo distanciamento álcool gel e respeitando todas as pessoas esse é o movimento sindical consciente que está hoje aqui na esplanada dos ministérios trazendo essa pauta super importante daqui a pouco vamos ser recebidos na câmara dos deputados levando a nossa pauta para a disposta ser desenvolvida dentro mas só isso não basta temos que fazer a pressão democrática dos locais das cidades dos estados desses senadores e deputados tenho certeza que a unidade das centrais sindicais dos movimentos sociais é fundamental para que nós possamos avançar na luta em defesa dos trabalhadores e trabalhadores do Brasil e os trabalhadores e trabalhadoras a luta faz além obrigado muito bem e agora representando a central única dos trabalhadores o presidente nacional da CUT companheiro Sérgio Nobre bom dia companheiros companheiras quero saudar os presidentes das centrais sindicais quero saudar as lideranças de todo o movimento social que ajudou a organizar esse ato tão belo nosso objetivo não era aglomeração não era trazer aqui um número grande de companheiros e companheiras porque a gente sabe da gravidade da pandemia já estamos chegando já perto de 500 mil mortos no nosso país uma grande tragédia e essas mortes tem um responsável aliás um irresponsável que é o Bolsonaro nós queremos aqui chamar atenção do povo brasileiro para a questão da fome e da carestia de vida tenho certeza que no país inteiro as pessoas veem é visível família inteira que está dormindo nas calçadas coisa que tinha acabado no nosso país a gente não esperava que um dia ia voltar mas com mulheres com crianças na calçada pedindo auxílio nos faróis pedindo auxílio no supermercado e a gente vê a família que ganha pouco a maioria do povo brasileiro em 30% ganha até 2 salários mínimos e nós estamos vendo aqui a redução do auxílio emergencial de 600 reais que é um crime é um crime na região nordeste do nosso país cada 2 nordestinos um recebeu auxílio emergencial de 600 reais foi reduzido para 300 e agora reduzido pela metade quem tinha direito ao benefício que é um crime para o povo brasileiro porque a oitava economia do planeta tem dinheiro sim para socorrer o povo nesse momento quero agradecer aqui de coração cada companheiro meu Rodrigo você e todos os companheiros e companheiras que organizaram esse ano porque a gente sabe o trabalho que dá para organizar mas como é bacana ver vitorioso e importante a organização desse ano quero dizer aos companheiros e companheiras dos Correios do Banco do Brasil da Caixa Econômica da Eletrobras nós vamos daqui a pouco entrar no Congresso Nacional para falar com as lideranças e nós vamos dizer do crime que é privatizar as nossas empresas estatais que nós vamos permitir a nossa luta porque são instrumentos de desenvolvimento do nosso país que nós vamos dar esse recado então um grande abraço a cada companheiro e companheira viva a classe trabalhadora e vamos seguir na luta pela vitória pelos 600 reais pela vacina pela comida e contra as privatizações abraço gente muito bem pessoal então este ato que foi organizado pelas centrais sindicais movimentos sociais Frente Brasil Popular de todos sem medo e trouxe bandeira com auxílio emergencial de 600 reais no mínimo da vacina para todas e para todas vacina já mais emprego mais direitos contra a reforma administrativa também trouxe a pauta das privatizações que são um crime que estão acontecendo no Brasil e neste momento os presidentes das centrais irão ao Congresso Nacional que serão lá recebidos pelos presidentes desta casa para poderem entregar uma agenda de mobilização e luta da classe trabalhadora que está sendo que foi produzida e que será entregue lá mas aqui nós vamos dar continuidade a todos que estão ao vivo que estavam acompanhando este foi um ato organizado pelos dos ministros e pelas centrais aqui em Brasília um ato nacional e agora nós vamos contar continuidade Clemente o microfone Clemente 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 o seu microfone Clemente Clemente ? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto